oi gente tudo bem meu nome é Garcia e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês eu vindo para um lugar que eu tô muito animada só que a gente vai deixar seu like e inscrever no canal para não perder nenhum vídeo então é isso gente a roupa que eu vou usar vai ser essa calça aqui esse dela é bem soltinho dá para correr já deu uma dica vou usar essa minha blusa aqui tá gente vai ficar muito top gente eu vou falar para onde que eu vou para vocês tá gente eu vou é o brinquedo que tá aqui em Juiz de Fora na minha cidade que é lá no shop aí eu volto muito animada mas eu vou mostrar para vocês como que vai ser mas antes eu vou colocar minha roupa provar com essa roupa vai ser muito bom tá gente e vocês vão ver já é isso e tchau gente olha ali no espelho então ficou assim tá aí a minha que eu vou usar que eu vou no maior brinquedo inflável da América Latina que eu vou usar o nome bem bonitinho que vai ser essa daqui ó do Playstation que eu gosto muito dela e o tênis né que eu vou usar vai ser esse daqui ó esse tipo um aqui que minha mãe lavou que tá lavadinho então bora colocar gente agora já coloquei aqui o sapato ó agora eu tenho que eu acabei e aí e 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 que que eu vou pagar né gente eu tava vendendo bala e entregando confeda Foi assim que eu comprei o Kenner, que eu mostrei pra vocês E foi assim que eu vou lá no foco E eu vou mostrar como fazer lá também, tá gente? Eu vou só mostrar o meu menino bem quente Então, tô pronta E lá eu mostro pra vocês Gente, agora eu já tô indo lá pegar o Uber, né? Ó, a gente tá minha mãe, ó E meu irmão A gente vai lá, namorada do meu irmão também vai Mais ali, papel Papel da casa e meu irmão, tá gente? Vai ser muito bom Ele tá muito animado Mas vai ser bom A gente vai mostrar o que eu vou fazer lá, né? Mas lá é o filme pra vocês Que agora eu vou fazer o Uber Gente, a gente tá indo pra lá Tô tentando Lá eu mostro pra vocês Gente, a gente já chegou A gente tá muito feliz Olha ali, foi boa Olha ali, gente Olha esse brinquedo ali atrás É muito gigante Gente, aqui, ó Namorada da minha mãe A minha mãe, a gente tá aqui Tá muito feliz A gente vai, ó Aí A gente vai agora fazer os negócios pra entrar Gente, já compramos aqui os ingressos, ó Aí a nossa sessão vai ser três e meia Aí a gente tá ficando aqui pra esperar Tá, né, gente? Mas ele é muito grande Eu tô muito animada E esse vai ser o melhor vídeo, eu acho E lá dentro eu vou mostrar pra vocês Gente, ó Aqui tá minha pulseira, né, gente? Aí Aqui é a entrada do brinquedo, ó Só que a gente tem que esperar chegar a nossa hora Mas Eu acho que agora vai vai ser Então é isso A gente já tirou o sapato Aí agora a gente tá esperando aqui, né Porque agora mesmo a gente vai entrar A gente tá muito feliz, ó Mesmo aqui, ó A gente tá esperando Mas eu tô muito animada, tá, gente? Ele é muito grande, ó A gente vai entrar por aqui Aí Mas Vai ser muito bom, tá, gente? Gente Vamos entrar agora Gente, é muito grande Olha isso Que legal, gente É muito legal Gente, é muito legal, velho Olha isso, gente É muito legal Tem umas coisas doidas aqui Galera, se inscreve É sério É sério Esse vídeo tá muito bom Gente, olha É muito grande Tem vários obstáculos Tem várias coisas pra vocês Mas é cansativo, tá, gente? Valeu a pena Tá bom, desculpa Tá bom, desculpa Gente, eu fui num lugar que eu não podia Mas tá tudo certo Ai, ai Já cansei Mas eu vou mostrar agora Pra vocês Gente, agora eu vou aqui no descorregador Muito grande, tá, gente? No descorregador Mas Eu vou descer É complicado Que eu tô colocando o negócio aqui Porque a gente se pega não é fácil Gente, é muito alto Tô com medo Tchau Tchau Nossa, se dá um frio lá, hein, né? Nossa Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto